Fala galera, mais um unboxing aqui pra vocês, hoje do game Code Vein, na versão de Playstation 4. Essa aqui é a mídia nacional, e logo aqui a gente vê a arte da capa muito bonita, dois personagens, o logo em cima, bem legal. E vamos lá, vamos começar o unboxing, o jogo é distribuído pela Bandai Namco. Aqui na lateral a gente vê o logo do jogo, fundo branco, cópia lacrada, a gente vai abrir. E vamos ver aqui, o que está dizendo, tem três imagens do jogo, está em português e em espanhol aqui embaixo. Então, diante da morte certa, nós nos erguemos. Crie seu personagem, escolha seu parceiro, embarque em uma jornada para os confins do inferno, a fim de desvendar seu passado e escapar desse pesadelo. Olha só, tem uns personagens aqui. Interessante, certo? Aqui tem espanhol também. Descendo aqui, a gente vê que é apenas para um jogador, mas online dá pra você jogar de dois players, tem o uso opcional também online. Se você quiser jogar o multiplayer, no mínimo 30 GB, aí no espaço do HD do Play 4. Ele é aprimorado pro Playstation 4 Pro. Você precisa do DualShock para jogar, né? DualShock 4. O áudio está em inglês ou em japonês. E ele tem legendas em português, né? Ainda bem. Aqui embaixo, a classificação indicativa aponta que o jogo é para apenas, para maiores de 12 anos. Porque contém conteúdo sexual e violência, certo? Vamos para o unboxing de fato. Vamos lá. Esse plástico meio duro. E vamos lá. Epa! O CD está solto. Mas tudo bem. Tá aí, a arte do CD é a mesma da capa, né? Bem legal. Não tem manual, não tem nenhum panfletinho, infelizmente. Eu esperava que tivesse, mas aqui no fundo tem algumas informações em relação à saúde e segurança. Certo? É isso. Esse foi o unboxing, então, do game CodeVen, na versão de Playstation 4. Se você curte o unboxing, eu vou deixar linkado os outros que eu já gravei aqui no canal. E se você gostou do vídeo, clique aí embaixo no gostei e se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.